Salmos 85 Salmos 86 Salmos 86 Salmos 86 Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a Ti. Salva-me porque sou Teu servo e confio em Ti. Salmos 86 Salmos 86 Salmos 87 Salmos 87 Salmos 87 Salmos 87 Salmos 87 Salmos 88 Salmos 88 Salmos 88 Salmos 88 Salmos 88 Salmos 88 Amém.